Pra criar uma meta, todo santo ajuda, né? Mas como é que a gente faz pra manter ela e fazer ela virar realidade? Bora comigo, que nesse vídeo, a minha meta é fazer você alcançar a sua. Criar metas genéricas do tipo me exercitar mais ou guardar mais dinheiro, sem especificar muito, é bem comum. E pode ser por isso que mais da metade das pessoas desistem das suas metas de ano novo antes do segundo semestre. Precisão é a chave pra fazer acontecer. Pra você criar uma boa meta, você precisa de um objetivo, um valor e um prazo. Ou seja, você pode trocar o me exercitar mais por eu vou correr três vezes por semana nesse mês. E o guardar mais dinheiro por eu quero juntar mil reais na minha conta da Rico até o final do ano. Por exemplo, além de metas concretas, atingíveis e precisas, qualquer objetivo exige autodisciplina. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente tá aqui pra te ajudar a descomplicar tudo e de descomplicando a gente entende. Por isso, a Rico criou os meus objetivos, que é uma função que te ajuda a investir de forma personalizada. Você seleciona ou cria um objetivo no app, determina o valor que precisa, informa o valor disponível pra investimento inicial, o prazo e recebe uma recomendação de investimento mensal ideal pra alcançar o seu objetivo. Viu só que prático? Quer investir de verdade no seu sonho? Então, conte com a nova função Meus Objetivos. Vem ser rico? Abra sua conta gratuitamente, que aqui tem o seu perfil.